Hoje vamos falar duas curiosidades de um animal que está bombando nas redes sociais. Com certeza você deve ter já escutado essa música. Quando ameaçadas, as capivaras emitem gritos semelhantes a um latido e escapam para a água, nadando agilmente para longe do perigo. Também são ótimas corredoras. As capivaras podem correr a uma velocidade de até 35 km por hora por trechos de 100 metros a 200 metros. Se gostou do vídeo, deixa o like e se inscreva no canal.